Voltando hoje do trabalho, eu acabei comprando essa calça aqui. Principalmente porque ela combina com uma blusa que eu adoro e que eu vou usar no jantar hoje à noite. Aí eu vim pensando, eu não posso ir com essa calça nesse estado, né? Tenho que passá-la. Com meu ferro a vapor arno ultra gliss, tudo fica mais fácil. Olha só a base dele, é do Rillium, uma tecnologia exclusiva a arno. Ela é a responsável por facilitar muito o meu trabalho. Porque desliza melhor e mais rápido, reduzindo o esforço que eu preciso fazer. Um dos segredos pra passar essa calça é combinar a temperatura ideal com a quantidade de vapor. Com o vapor extra, o tecido fica mais maleável, com as fibras mais suavizadas. E assim, na condição ideal de passar. Principalmente nas áreas de vinco. Esse ferro tem o sistema corta-pingos, que evita pingos d'água sobre o tecido, mesmo em baixas temperaturas. Isso é muito bom. Ai, tá tocando o celular. Oi, Marcela. Ai, muito bem também. Ai, que bom, amiga. Até mais tarde. Era minha amiga confirmando o jantar. Opa! Hum, percebi agora que eu esqueci o ferro ligado. Mas foi até bom. Porque me lembrou que o ar no Traglis tem a função auto-stop. Se o ferro fica ligado, parado, por 8 minutos em pé ou 30 segundos na horizontal, ele auto-desliga. Como é bom ter segurança até na hora de passar roupa, né? Voltando aqui pra calça, veja como que ela tá ficando ótima. Veja como que o acabamento fica perfeito. Com os vincos bem marcados e, claro, perfeitamente retos. Pronto, acabei. Uau, arrasei, hein? Até eu me surpreendi como foi rápido passar uma calça com vincos também. Com esse ferro, num instante, tá pronto e bem passado. Calça pronta. Eu vou desligar o ferro. E aí, espero esfriar pra limpar com pano úmido pra evitar as manchas. Também é importante esvaziar o reservatório de água do ferro antes de guardá-lo. Lembre-se disso. Bom, agora eu preciso ir. Ainda tenho que terminar de me arrumar. Tchau, tchau!